Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e oração. Olá! Que a luz do Senhor brilhe em nós e o seu amor nos fortaleça e nos anime a sermos sempre melhores. Liturgia diária Quando se dirigia às multidões, Jesus falava em parábolas, mas aos discípulos, como lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23, fala claramente. As pessoas podem se comportar de várias maneiras diante da palavra. O problema não está na palavra, mas do ser humano que a acolhe. Feliz é a vida que produz frutos, independente da quantidade. Que desculpas temos dado ao Senhor quando recebemos a sua palavra? Todas elas servem para justificar o injustificável. É preciso ser terra boa, que acolhe a palavra e dê frutos. Vamos rezar? Senhor, quero ser terreno fecundo, capaz de acolher a vossa palavra e produzir frutos. Que o vosso Espírito que age em nós constantemente nos ajude a sermos melhores, deixar-nos amar por vós e com doceridade acolher a vossa palavra e criativamente produzir frutos sempre. Eu conto com a vossa graça e a vossa ajuda amorosa. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.